Tato Mestre, meu grande amigo e irmão, Márcio Índia, Tudé, Pinto, meu pé. Segura, segura. Diz que tá aqui, eu passo o dia e a noite. Calo Venturosa na pegada. Vou nem pegar nem tu, viu? Vou nem pegar em tu. Hoje, domingão, dia 10, Magnata pegou um, tá ali. Venturosa agora pegou. Vou tirar pra não jubiar. Vou tirar pra não jubiar. Vou nem pegar no galo. Hoje, dia 10, Pronto. Venturosa na pegada. Pode, Heraldo. Heraldo de... Essa filma já que ficou melhor. Aqui tem o dia, todo dia que eu vinha faz vídeo. E aqui é assim, isso é a Femme, viu? A Femme bate no Venturosa. E um bate no Magnata. Se eu quiser todo dia fazer um vídeo, só tem esses dois galos subindo. Minha disse que tinha outro ali. Amanhã pra depois eu vou lá. Hoje, dia 10 de novembro de 2019, domingão. Na chate do vereador Alberto Celoló. Preservador aí da natureza. Homem ativo aí na gestão pública de São José do Egito. O sol tá ali. É pra você, Alberto. Tá pegando, mano. Primeiro do luxo. Bom que todo dia bota ali xerém, alva pra ocupar. Você é na chaca dele aqui. E o cara só vem aqui com alva. Preservando a natureza. E aqui a todos os amigos do Criador do Nordeste. Criadores de pastos. A todos os amigos aí que gostam de alva de pegada lisa. Não citar nomes, mas envolver a todos aí. E não diz com o Magnata, agora com o Reto Alto. Valeu. Hoje, domingão. A todos os amigos aí, a todos eles. Não citar nomes, mas a todos aí do grupo que eu participo. Sintam-se aí prestigiados pelos dois vinhos.